Eu não entendo que você é ciumenta, porque eu também sou ciumenta, só que não precisa agir da forma que você agiu. Um abraço, isso. Você tá mal, Laura? É porque assim, a Júlia, na hora que ela empurrou a Laurinha, a perna da Laurinha tá tudo roxa. Olha aqui. O que você tá fazendo? É porque, ó, calma, deixa, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. O segundo, deixa a Maluísa falar. O que você fala? Deixa eu sair daí pra lá, que ela não presta atenção nem na vida dela, quem dirá aqui na conversa. Daí, a... Eu tô tentando falar. Deixa a Ana falar. Deixa a Ana falar. Tudo isso, você vem até aqui, fez a gente bolar o plano, fazer empurrar na piscina. Eu não bolhei o plano, né? Não, você falou pra gente bolar o plano. Não, você fez eu cair na piscina, tô toda molhada. Daí, pra depois você, por mais uma subidinha e descida numa escada, você... Ai, desculpa. Pelo amor de Deus, Ana Luísa, não pensou um pouco. Não pôs trigo na minha escada e desculpa. Ai, gente... Pra Deus, elas estão de boas agora, né? De boas. A outra também tá aqui, estão tranquilas. Gente, calma. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis... Tá faltando aí as outras duas. Calma, calma. Tô colocando a coisa de vocês. Vai lá, você, então. Vai lá. Não, vamos, vamos. Vamos ficar aqui. É, vamos esperar. Vai procurar. É, porque você quer que... Eu que procuro as meninas. Mano, que eu vi elas... Eu vi elas sobre o meu quarto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porque elas quebraram nenhuma coisa, não é porque elas são elas. É, pelo amor de Deus. Ele foi. Ei, só que, ó. Não, ei, ei, ei. Ó, ó. Ó, calma aí. Calma aí, que eu sou a maior. Eu tenho que ir na frente. Tá bom, gente. É só três pessoas. Tem um jeito. Isso. Vai eu, a hora e a hora. Não, gente. Ai, olha lá, olha lá. Calma aí, vou ouvir. Shhh, porém. Vamos escutar o que elas estão falando. Ai, elas estão aqui, ó. A porta tá trancada. Tá, a porta tá trancada. Sei, né? É meu quarto, né? Não, tá. Mas tá trancada. E se a gente conseguisse colocar uma, as duas, uma contra a outra. Tá, peraí. Só que não, calma. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Não, não, não. Não, Ana, Ana. Olha aqui. Desculpa, vem aqui. Sou eu. Abre aí, rapidinho. Eu tenho que contar um negócio pra Ava e Vinha. Rapidinho, por favor. Ah, eu sou a dona do quarto, então abre. Ah, não, não precisa abrir, não. Esqueci que eu sou a dona do quarto. Já vou lá com a Vinha, rapidinho. Não, e vai ficar com os amiguinhos, não é? Vai, não. Toma, toma, maninha. Eu não queria essas amiguinhas aqui. Não, não. Mas o quarto... Ó, vem cá, Vinha. Gente, vocês conseguem sair, por favor, rapidinho? Vem, rapidinho. Sim, uma cura. Eu preciso falar com a Júlia também, já. Hum. Preciso falar com a Júlia. Então. Aí a Júlia vai falar com a Ana. Ô, Laurinha, Laurinha. Laurinha. É, o Júlia. Júlia. Tá muito bonita. Você também tá muito bonita. Eu sei. Calma, eu tenho que falar com você. Calma, eu tenho que falar com a Júlia. Ela falou que... Juro. Eu não ia falar. Eu juro. Ela não ia falar. Ela falou bem... Que eu caio a Marta nesse chão agora. Pode ferir. De dedinho. Não. Por favor, Rui, Vinha. Ela falou que você é insuportável. É uma alma. Fui oxigenada. Que parece mais um tomate misturado com cenoura. Foi muita coisa feia de você. Assim, eu não podia concordar. Mas eu também não podia aceitar. Calma, Rui, Vinha. Eu sei que... Eu sei que ela é sua melhor amiga. Mas, infelizmente, aconteceu isso. Ai, eu não ia. Você quer? Você quer o quê? Não, eu só tô te contando. Você quer? Não, eu não quero nada. Eu tô falando a verdade. Ela não ia falar isso. Eu juro. Se você estiver mentindo... Ó, ele tá bem. Ele tá bem. Então... Eu não tô mentindo. Eu juro. Será que eu vou ser obrigada a querer que ele tá em você? Eu acho que ela não quer uma coisa dessas. Ela falou. Por quê? Bem, que você lembra... É porque... Até pode ser provável, né? Porque, tipo... Ela quer o bitinho. E eu também quero. Mas... Você acredita? Em mim? E ainda mais. Assim... Ela... É... Eu não tô querendo estragar a amizade de vocês. O ciclo de vocês. Mas... Ela falou também que você é feia. A feia é no chão, não. A feia ela tá mentindo. Por quê? Olha isso daqui. A feia é no chão. Tá de boa, hein? Tá. Tá de boa. Vamos, vamos. Pode deixar a porta aberta, tá? É, a mãe pediu... A mãe pediu... A mãe... A mãe pediu pra eu deixar a porta aberta. A mãe... A mãe dela deixou... Pediu pra eu deixar a porta aberta. Eu não ia falar pra você, Ana. Eu acabei esquecendo. Tá. Eu também. Eu também. Eu também. Eu falei que... Eu falei... Eu falei que... O coelhinho chamou ela de escuta. Gente, gente. Olha aqui uma coisa sobre mim. Quebra a tua cara. Ah, minha filha, você falou que eu falei o quê? Que você falou sobre mim e eu tudo. A Ana Luísa me contou tudo. A Ana Luísa me contou tudo foi a horazinha da Fiorini. Porque ela falou que você estava com a comunicação com alguém, não sei com quem, não sei de quem. Na hora que eu estava me tratando de roupa, falando que eu sou argentinha, falando que eu sou mentida. A única mentida na argentina que eu tô vendo aqui é você, filha. E a Ana Luísa Moreno falou que você falou mal de mim. Falei o quê? Me chamou de oxigenada, chata, feia, é... Como fala? Bora, filha, vai, não adianta. A Ana está inventando tanto que não consegue nem falar nada. Eu acho que você está muito chata, nojenta, metida, cuiva oxigenada, feia, mas que eu não sou, tá bom? Você não é feia, você não é oxigenada, você não é metida. Eu não vou falar isso, mas se você quiser deixar a cobrinha, pode se explicar. Mas eu gostei de deixar a cobrinha. Eu gostei de deixar aqui na nossa... Eu acredito aqui na nossa... O Aninha, 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 eu acho que vou entrar aqui pra ver alguma coisa. Vamos, vamos, vamos entrar. Vamos comer, vamos. Gente, gente. Vai, filha. Se eu vou, você começa a chorar. Se eu vou, você começa a chorar. Então, oitada, vem aqui, ó. Eu tô apanhando, eu também se abarro, Deus. Calma, Júlia. Onde é que você quer? Onde é que você quer? Você vai botar o dedo em mim? Pelo amor de Deus. Se fecha, Flor! O cachorro, misericórdia. Se fecha, Flor, se fecha, Flor. Que isso? Que isso? Que isso? Eu fui dentro da sua parada, eu apanhei também. Que não é vermelha? Pai amado, mano. Por que você está brincando? Por que você está brincando? Porque você está brincando. Porque... Vai e fala pra ela. Calma aí, fia. Calma aí. Calma aí, Nordyza. Fala o que você falou pra ela. Fala o que você falou. Ai, eu não entendo nada a ver, né? Vamos lá. Olá, Nordyza. Oi, Nordyza. Oi, Nordyza. Fala, Nordyza. Eu gosto da barca, Redira. Fala, Nordyza. Que coisa. Oi, Nordyza. Não corre com o cachorro